Então, quero começar o programa dividindo com vocês um e-mail muito especial que eu recebi de Caruaru, Pernambuco. Quem escreveu foi José Inácio da Silva. Ele conta que sempre assistiu o programa. E que num dado momento sentiu vontade de assistir o Freio de Ouro ao vivo, então ele veio para o Sul. Aí, então, ele ganhou coragem e comprou num leilão digital a primeira égua crioula. Nesse tempo, ele estava com 46 anos e andava muito, muito estressado. Acontece que a égua que ele comprou acaba se machucando e ele passa a ter que dedicar algumas horas do dia para o tratamento da égua. E ele percebe que o contato com o animal deixa ele muito mais calmo e muito mais tranquilo. Aí acontece, então, a grande virada na vida dele, quando ele resolve se inscrever para o Enem e cursar a faculdade de veterinário. Quero dizer para vocês, então, que em junho do ano que vem, ele se forma. Tenho certeza que vai ser um grande veterinário. Obrigada por ter dividido a tua história com a gente. Agora vamos aos destaques, então, do programa de hoje. Freio de Ouro. Emoção em dobro para quem corre com o primeiro animal nascido em casa. Está difícil. Saiba o que muda no calendário da raça com o coronavírus. A BCC decidiu, nesta semana, no dia 17, cancelar todos os seus eventos. Do divã para o lombo do cavalo. As aventuras pelo mundo da psiquiatra Amélia Miller. Aí, a 4.500 metros, havia precipícios importantes. Tem ainda as fotos que você manda para a gente. Você é a TV. E mais três participantes da segunda temporada de Mulheres na Doma. Para chegar até aqui, é muito trabalho. A gente tem uma equipe sempre por trás. O Zezé, que é uma pessoa excelente, é indispensável, como a gente já conversou antes, para o trabalho do Július. Está muito nervoso. Mais que ele, eu acho. Olhos grudados na pista, os irmãos gêmeos nem respiram. Tem quatro anos e adoram essa função. A vida deles é o cavalo. Eles preferem olhar as provas do freio, qualquer função em cima do cavalo, do que o desenho. Neste fim de semana, tem prova do freio de ouro no Parque de Esteio. Credenciadora de inéditos e aberta. Depois das classificatórias, eles dão mais uma acelerada, mais uma ajustada nos cavalo para chegar no freio, na melhor da forma deles. Correm as credenciadoras de Esteio 49 animais. Deu um número bom de animais, né? Parece que foi o maior do ciclo até hoje. Até agora, nesse ciclo aí. Mas as inéditos estão melhores. Vamos! A gente anda em animal inédito, né? Cavalo que a gente está começando e a gente não sabe qual vai ser a reação dele ali dentro da pista. Eu fico nervosa, porque cada prova é uma prova, né? Então a gente fica naquela tensão para ver o que vai acontecer. 17, o próximo MZ Calo de Brigas da Carapuça com Milton Castro, autorizado. A gente fica sempre pedindo a Deus para correr tudo bem com todos. Eu estou acostumado, né? Com a história toda. Entre ginetes experientes, também encontramos os novatos. O Lucas é um desses casos que está correndo a segunda credenciadora com o RP01. O primeiro cavalo nascido na cabanha. E aí, Lucas, como é que está o coração? Ainda um pouco nervoso, por ser a segunda prova. É... no meio de ginetes que já são experientes finalistas, multifinalistas do freio. Mas estamos tentando ficar o mais calmo possível para fazer uma boa prova. E como é que está a torcida dos amigos, da família? Então, está todo mundo louco. Griteiro na arquibancada e todo mundo em volta sempre. Terminada a prova dos inéditos, vamos aos primeiros colocados. Começando pelas fêmeas. Em quarto lugar, João Pacheco e Los Ganadeira. Expositor, Vinícius Marques. Em terceiro, Milton Castro e Juaí Biludo Morro Chato. Cabanha Morro Chato. Na frente, Jardel Pereira e R.E. Larrenda. O mundo vem para coroar um trabalho que viemos fazendo aí nesse ciclo. E quero parabenizar toda a equipe da Liberdade, do Jardel. Vitória de Adriano Streck e Jurerê da Ribeirão Bonito. Cabanha do Diamante. Na categoria dos machos, Volmir Guimarães e As de Ouro Lanceiro. Cabanhas Criuva e As de Ouro Donatella conquistaram o quarto lugar. Em terceiro, João Furtado e Ultimato Campeano, Cabanha Vila Dada. Na segunda posição, Milton Castro e RZ Galo de Briga da Carapuça. Estância da Carapuça. Mas quem venceu a prova foi Volmir Pimarães, com muito gosto da dinastia, cavalo que seu Carlos e os parceiros sempre acreditaram. Temos que parabenizar o Volmir e o Samuel por nos ter dado a oportunidade de investir na marca, no cavalo da marca dele. Mas é só parabenizar e comemorar. É um animal de seis de morfologia, ficou em primeiro lugar com notas muito boas. Então a gente está muito contente. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo. Com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra. Mais do que produtos. Resultados. Sou Carolina Pereira Branco, tenho 21 anos, sou de São Francisco de Paula, sou estudante de nutrição. Margarita Gréminger, tenho 21 anos, sou uruguaia, estou vivendo em Montevideo. E estou estudando medicina veterinária. Minha relação com o cavalo é de toda a vida, do trabalho no campo, com ganado. Mas sempre foram cavallos criollos. Sempre valoramos muito o cavallo criollo e temos muita paixão por o cavallo criollo. Sou Carolina Pereira Branco, tenho 21 anos, sou de São Francisco de Paula, sou estudante de nutrição. A música para mim é uma forma de me expressar, expressar meus sentimentos. Minha relação com o cavalo desde muito pequena, quando eu ia para a fazenda com meu pai e também na fazenda do meu avô. Que eu ia para o campo, camperear o gado, eu ia buscar as vacas do leite, do tambor. Meu nome é Vanessa Lima, tenho 38 anos, venho de Carazinho. Sou formada em Educação Física, trabalho como personal e sou laçadora. Já fui por todo esse Rio Grande, laçada, já participei de rodeios em todo esse Rio Grande, estado de Santa Catarina, Mato Grosso. E não tenho experiência nenhuma com doma. Vim aqui ver o que eu consigo resgatar de melhor. Para quem não se lembra, o embrião desse projeto nasceu em 2013 em Rancagua, no Chile, com a série Jovens Domadores. O formato era o mesmo, só que ao invés de mulheres, homens. Jovens com idade entre 16 e 23 anos, confinados para domar potros chucros, sob a supervisão de técnicos. Eu acho que essa é a hora que a gente reflete sobre o que a gente fez no dia. A inexperiência e o fato de estarem juntos confrontando o aprendizado dos cavalos gera tensão. E aí, às vezes, tu olha assim para o outro, ah, mas o cavalo do fulano não está muito bem. E daí tu vai tentar fazer uma coisa no teu cavalo e não dá certo e piora. Aí só piora mesmo. Dedé e Marcos são jinetes do freio de ouro e fazem parte do projeto. Foram trazidos para orientar os jovens domadores. Não só no aspecto técnico, como psicológico também. E chegou um certo momento, né, Dedé, que a gente começou a ver os cavalos e muito parecido com os jinetes. Existe esse tipo mesmo? Ah, muito, muito. Tipo, ah, aquele é mais agitado, o cavalo também agitado. Ele é bem tranquilo. Com certeza. Dá essa comparação? Sim, sim. Até que a gente chamou um por um e começamos a conversar com eles, né, para eles mudarem, entenderem e começarem a mudar a forma de trabalhar. Fica um pouco mais ansioso. Pois é, também. São potros, eles mudam muito. O detardo do cavalo já não está muito bem. Aí tu fica, não pode embrabecer com o cavalo. Se tu embrabece com o cavalo... Piora. Só piora. Piora tudo. O que ele faz, o que ele sabe, os erros, as qualidades, os defeitos, ele faz tudo o reflexo daquilo que tu ensinou para ele. A gravação foi no Criadeiro Lascajanas e encerrou com a apresentação dos potros domados. Um sucesso na época, que por sinal, até hoje, muita gente pede para a gente repetir. Querendo assistir, é só ir lá no nosso canal no YouTube. Fagner trouxe quatro animais e está com as cocheiras cheias em casa. São dez cocheiras de doma e quatorze animais em treinamento para o freio de ouro. Chega a hora da gente conferir os vencedores da credenciadora aberta, diz Teio. Na categoria das fêmeas, a quarta posição ficou Jandaia do Rebuliço e Júlio César Hacks, Cabanha Rebuliço. Na frente, Faca na Bota do Madrugador e Julcineide Oliveira, Cabanha e o Louco. Em segundo, Safira dos Três Pinhais e Fagner Espíndola, Cabanha Regueiro. Vitória da Neblina da Reconquista e Volmir Guimarães, Estância Santa Augusta. Na categoria dos machos, o quarto lugar foi Esquilador do Retiro e Maicon Barcelos, expositor Juscelino Borba dos Santos. A terceira posição, Etio Amano do Ixu e Elisandro Dutra, expositor Gabriel Souza Pulheiro. Na frente, oponente da charqueada e Gabriel Fraga, expositor Paulo Estrada. Mas quem conquistou o primeiro lugar? Guitarreiro Fortacho e Fagner Espíndola, Cabanhas da Costa, Vinque e Fortacho. Então, quero saber se você já conhece as celas, mantas e bastos da R2 Herarte. Ainda não? Então, não perde tempo. Entra no site e conhece a variedade de produtos, os preços, cumpre com segurança e receba em casa. R2 Herarte tem o produto mais confortável e adequado para o seu cavalo. A BCC cancela eventos da raça por causa do coronavírus. Estamos enfrentando essa pandemia do novo coronavírus. A BCC decidiu, nesta semana, no dia 17, cancelar todos os seus eventos. A expectativa que nós temos dos especialistas é que isso dure pelo menos um mês e meio, dois meses, três meses. É muito provável que a gente realize o bocal em uma outra data. É muito difícil que agora, daqui a um mês, o bocal seja realizado. Teríamos as outras classificatórias, 19 passaportes para acontecer. Nós preferimos, então, esperar mais um pouco até o final do mês para termos uma visão mais clara do que está acontecendo. E como vamos replanejar este ciclo, uma vez que a expectativa é que até a Expo Inter as coisas estejam normalizadas. Todos os que foram atingidos, às vezes até no seu evento, apoiaram e sabem que a entidade trabalha em conjunto. Então, eu acho que isso é muito bom. Hoje, o mais importante é a gente preservar as vidas das pessoas. A medida de tórax, o mínimo das fêmeas é 1,70 e o mínimo dos machos é 1,68, não tendo o máximo previsto para essa medida. A mãe do Pedro, de apenas 9 meses, nos enviou essas fotos com o cavalo-mouro PH Ebaruque. O menino é de São José dos Pinhais, no Paraná, e está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Até o momento, já tinha 29 mil visualizações e agora também está no nosso programa. Superação. Maria boleia o laço e é certeira. Mostra que, para o que gosta, não tem limites. Maria Laura Cascais dos Reis tem 7 anos e é de Saara, em Santa Catarina. Com a chupeta e o fido, apelido do fedido, esse paninho que a Antônia não larga de jeito nenhum, o dia começa. Dessa vez, tocou para ela o chuvisco, cavalo meio caborteiro, mas que ela não liga. A lida na estância vendraminha é corrida. Tem as galinhas, os porcos, a lavoura, o gado e a cavalhada. Antônia tem só um ano e sete meses e já mostra que é raiz. Gosta de um bom churrasco e a vida no campo. Olha o estilo da Manuela em uma sessão de fotos com o cavalo Faísca. Ela começou a montar, ainda bem pequena, quando visitava a avó na campanha no interior de Dom Pedrito. A menina também é prenda mirim do CTG Querência, de Arroio do Meio. A participação de hoje vem de Criciúma Santa Catarina. O Leandro de Medeiros pergunta quais as medidas para garanhões, castrados e fêmeas. Bom, Leandro, quem vai te ajudar é o técnico da BCC, Tiago Persice. As medidas de praxe são das fêmeas, é 1,38 a 1,48. Existe 10 centímetros de distância, né, entre a mínima e a máxima. Dos machos inteiros, 1,40 a 1,50. E dos castrados, no caso, é o mínimo da fêmea, 1,38, ao máximo dos machos, de 1,38 a 1,50. Existe uma tolerância um pouco maior nos castrados. Em virtude de não reproduzirem, né, não passarem aquela possível genética pra frente. Tanto de uma alçada excessiva ou de uma alçada um pouco inferior. A medida de tórax, o mínimo das fêmeas é 1,70 e o mínimo dos machos é 1,68. Não tendo o máximo previsto pra essa medida. A canela das fêmeas é 17 centímetros e dos machos, 18. Também não havendo o máximo para ambos os gêmeos. Oferecimento Cabanha Calabaça. Há sete décadas selecionando os melhores. Estância Liberdade. Essa marca tem raça. Visite o site e acompanhe as redes sociais. Estância Vendramin. Construindo o futuro com passos firmes. Amélia fala com propriedade do que defende e coloca em prática. A mim me gustam muito duas coisas. Me gusta muito viajar e me gusta muito andar a caballo. E me encontrei que a melhor maneira é viajar a caballo. Desde que descobriu a cavalgada, ela nunca mais parou. As primeiras incursões foram pelo Uruguai. Depois, ganhou o mundo. Hicimos mais de 300 quilômetros em Marruecos, por o Valle do Rif, acampando, conhecendo a gente, passando por pueblitos, vendo como vive o campesino em Marruecos. E, bueno, hice uma muito espectacular em 2015, que foi por a sabana africana, com os Maasai, em uma região que se chama Maasai Mara, em Serengeti. É contra a Tanzânia. Esses foram 8 dias acampando, veram os animais, espectaculares. Já na divisa da Argentina com Chile, perto da Cordilheira dos Andes, a cavalgada foi tensa. E aí havia momentos, sobre todo, no passo do espinacito, que é um passo, espinacito se chama porque é como o espinaço de uma cordilheira. Aí, a 4.500 metros, havia precipícios importantes. E, bueno, aí uno diz, bueno, tengo que confiar en el caballo. A Amazonas é psiquiatra e vê nas cavalgadas uma oportunidade de crescimento pessoal. La relación con el caballo, si bien puede ser una buena relación, puede tener sus momentos de miedo. Porque en cualquier cavalgada o cualquier viaje a caballo, uno no sabe, no es exactamente igual uno al otro. Entonces, uno va con caballos diferentes, con lugares, y siempre hay situaciones de riesgo, ¿no? Porque un caballo es un animal grande, que es medio impredecible por momentos. Entonces, el poder superar esos miedos, creo que siempre fortalece la autoestima porque aumenta la confianza en uno mismo. Cruzar un río o subir una montaña, se sienten bien con ellos mismos, haber podido como superar esos obstáculos. A cavalgada también consegue algo dificílimo en los días de hoy, hacer con que las personas dejen el celular de lado por algunos instantes. Cuando uno está conectado con una pantalla, está conectado más desde el... con la cabeza, ¿no? Viendo imágenes, procesando imágenes. Cuando uno hace deporte y en contacto con la naturaleza, está más conectado con el cuerpo. Y esa es una parte importante de la mente, la conexión de la mente con el cuerpo. Y eso se logra mucho, arriba del caballo, conversando con otra persona. Uno está más aquí y ahora, en el lugar, y no tanto en otro lugar, con otras personas, a través de una pantalla. A mí me parece que las experiencias emocionalmente intensas unen a las personas. Porque comparten algo único, de alguna manera, un momento de su vida que es muy único. Entonces, a mí me parece que para la familia, hacer algo así, padres e hijos, he visto padres e hijos haciendo esto, te saca completamente de tu contexto habitual para estar en algo en donde realmente se necesitan uno al otro, tienen que ayudarse, se emocionan juntos, se muestran cosas. y eso fortalece la relación familiar. Una buena semana para todos nosotros. Y se cuidem. Lembrando que no próximo final de semana tem a estreia da segunda temporada de Mulheres na Doma. ¡Gracias! Qué me parece que es una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Obrigado.